Eu tive o prazerzaço de jogar com o Willander. Joguei duas vezes com ele. Ganhou, né? Ganhei e perdi. Um cara que também eu gostaria de ter jogado foi o Edbert. O Lendel. Também não joguei. Vários caras assim que... Você fala, ah, gostaria de ter jogado com o Federer, Djokovic, Nadal. Acho que não. A porrada ia ser muito grande. Se fosse um bate-bola, né? Amistoso. Um bate-bola amistoso. Joguei dupla contra o Federer e já vi que... Ah, você jogou dupla contra o Federer? Eu joguei na Austrália. Joguei segunda rodada na Austrália. Eu e o DuPui contra ele e aquele alegro. Sim. E ele já era... Ah, já estava ali. Estava preocupando. Óbvio que eu perdi.